Nós tomamos um baita susto aqui agora, recebemos um alerta no celular de um terremoto de 8.8 E aí um monte de polícia lá, tem um monte de polícia lá e tal, aí a gente foi ver, é uma simulação, é para treinamento Olha lá, sismos peru, 8.8 Loucura, estava tomando café, chegou a embrulhar o estômago Esse é o aplicativo que a gente usa Imagina 8.8 da escala Richter, tá louco Que loucura Só a gente se apavora, né? Só a gente se apavora, não é? Todo mundo está normal Vamos voltar para o café Bom dia, tudo bem com vocês? Uma noite tranquila, um cafezão montado e já estamos prontos aí para começar mais um dia Olha, essa bacia aqui é minha Essa aí, iogurte, pão com gelaya A Bela quer dar bom dia, Bela? Eu quero dar bom dia, amor Bom dia, Bela, bom dia Tem café, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei E é isso aí, hoje vamos fazer um passeio por Lima E vocês vêm com a gente, vamos fazer um passeio aí bem legal por Lima Mostrar um pouco de comida típica, um pouco do centro de Lima Centro histórico Se você quiser conhecer Lima, fica aí com a gente porque vai ser bem legal E vai conhecer também o nosso host Que a gente está aqui em Lima Na casa de uma pessoa Na casa não, né? Na frente do prédio de uma pessoa Um ponto de apoio Bem legal aqui em Lima Então bora E ele vai levar a gente para fazer esse passeião aí hoje Então vai todo mundo de carona com o Mordock hoje, né? É isso mesmo Então bora lá Vamos lá E começamos aqui o nosso dia O nosso roteiro fazendo o que? Claro, a gente vai comer, né? Quem já conhece o nosso canal sabe que a gente ama comer E a gente veio aqui com a Annie Annie E o Mordock E o Mordock Nossos anfitriões aqui em Lima Que estão fazendo todos os rolês com a gente E viemos num lugar super famoso aí De uma película da Netflix Que é aquela série da Street Food O restaurante Altoque Pes Altoque Pes Super conhecido aqui em Lima Mas eles que moram aqui Nunca tinham vindo aqui Então viemos todos juntos Vamos apreciar aí Para ver se o lugar realmente é Vale a fama, né? É legal, e a fama é correspondente ao restaurante Porque a gente tá na fila E a fila é... Acabou de abrir e já tem uma fila, né? Já tem uma fila Mas vamos enfrentar a fila para comer Então, esse prato maravilhoso de Lima Para E aí? Ai, que emoção Não sei nem por onde começo Olha, é legal Vamos lá Aqui tem ceviche Ceviche Chincharrão Chincharrão E aqui arroz com mariscos O cheiro tá assim Maravilhoso Maravilhoso Comerei só o cheiro Mas vim aqui para comer, né? Então, vamos ver Vamos provar um pouco de cada aí, né? Infernoção número um É picante É picante? Ceviche é bem picante Mas é uma delícia Muito bom Esse é o arroz de... Arroz com mariscos Arroz com mariscos Tá quentinho, ó Sem fumaça Quero passar embaixo da mesa Mil Maravilhoso Se você não gostar, eu como Olha lá, vou provar agora também Olha o leite de tigre Leite de tigre Bem picante, né? Bem picante Olha só o pratão É bom Bota no molho, bota no molho Bom, né? Bom, né? Bom Um abraço e, não sei, meus melhores deseos para todos lá Olá Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado, tá? Olha só Cara, é muito apetitoso esse prato, cara É muito apetitoso, sim? Sim, é bom Sim? Vamos provar Obrigado É muito apetitoso, cara muito legal que legal cara sim ele é muito gente boa cara muito muito gente boa e a comida é maravilhosa cara muito bom uma das melhores com isso que a gente comeu aqui no peru já é muito bom muito bom mesmo é saiu 25 cada prato dá uns 30 eu acho nem sei quanto é que dá mas olha muito bom é e agradecer também aqui o mundo aqui né e não é como é que a gente não havia venido eu sendo peruano eu não havia venido, mas você nos ensinou o novo pôde a noite Música Algumas horas depois mentiram no outro dia Porque o nosso amigo aqui teve um problema no joelho E teve que ir para o hospital E já está bem, né? Já está bem agora? Já dá para jogar futebol? Ah, então está bom E viemos dar uma caminhada na Plaza de Armas Aqui em Lima à noite Olha que lindo Muito lindo Aqui é a Catedral de Lima Que é lindíssima Está fechada agora, né? Está fechada agora E vamos tentar fazer umas imagens aqui para vocês verem Porque é muito lindo A gente veio aqui em 2015 Não, em 2015 Não lembro mais 15 E fez aquele passeio de ônibus Tem um ônibus vermelho que faz o City Tour Que foi bem legal Mas agora dessa vez a gente não vai fazer Então vamos dar só uma olhadinha por cima E mostrar um pouquinho para vocês É lindo, gente, lindo A Praça de Armas é muito linda Ainda mais à noite, né? A gente também é à noite E aí A gente vinha de armas Isso é conhecido E aí Tchau. E agora do centro viemos aqui conhecer outro restaurante muito importante daqui da cidade de Lima Que também tá no filme da Netflix de Street Food Só que no filme era uma barraquinha de anticulture E agora temos um restaurante aqui da Dona Potita E, coincidentemente, por acaso, fomos mostrar esse filme pro Mordok E ele disse que ela é mãe de um amigo dele que tem um Fusca e uma Kombi Olha que mundo pequeno Aí a gente veio jantar aqui Vamos comer agora um anticulture peruano A gente já comeu o boliviano, agora vamos comer pra ver qual que é, né? Olha só, bem bonitinho o restaurante, ó Olha lá Tá com fome E diferente do Toti, que diminuiu o restaurante do pai dele Aqui ela expandiu o carrinho de anticulture que ela tinha Olha, e tem picaroni também Vai ser anticulture com picaroni Vai ser aqui Anticulture com picaroni Para quem não sabe, anticulture é o coração de boi Feito na brasa, né? Servido com batata Maravilhoso Fica aí pra ver Vamos lá Vamos provar aqui primeiro, então, a Ticha Morada Que é um suco de milho Roxo Roxo Tá dulcecito E tá gelado Riquíssimo Muito bom Geladíssimo Lembra Se colocar um pouco de cachaça, vira quentão Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Está melhor que o outro que ele tem provado Muito bom Essa tem mais suco Muito bom Dê um pouco de limão Tem um pouco de limão Limão? Limão Azúcar Está bem E tem um pouco de limão Que envia várias fontes Porque tem um sabor Está bem 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 Chegou o nosso prato Então temos aqui um anticucho Que é um prato tradicional De coração de boi Aqui um churrasquinho de coração de boi Que vem acompanhado aqui do mote, né? O choco, que é um milho grandão A batata E que vamos ter que provar aqui Mondongo Que nada mais é do que É o buchinho, né amor? O buchinho do boi O buchinho do boi Eu Não Não curto muito Mas Como esse lugar é especial Então A gente vai provar Vamos provar Bora Vou começar por ele? Não sei Valeu Está gostoso Está gostoso Está gostoso mesmo Mais um Vamos lá Temo ela também Temo ela? Agora o coração A cidade Sua Oque ele toma Um Oque ele toma Em Brasil Oque ele toma E Olha para ir Amando É Oque ele milhões Ah Ahorreda Um O ingrediente é morado, é como uma mazmorra morada, é como um marciano de maíz morado, mas é outra forma, é como uma cremolada. Maravilhoso. Esse que é o estômago. Não é algo que eu comeria em outro lugar, mas está delicioso. Agora vamos provar uma sobremesa que se chama picarones, olha que coisa mais linda. Olha. Bem especial, hein? Bem especial. Vamos provar aqui agora. Vamos ver. Olha só. Bem especial. Vamos lá. O que é isso? É com isso que se faz o mel, esse é uma laranja, a laranjinha, é muito bom, muito bom, melhor picarões que eu já comi na minha vida Muito bom Muito bom E aí gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui alguns dias depois também, amor Alguns dias depois também, os nossos amigos saíram e nos deixaram na casa deles com a chave E a gente está fazendo uma janta aqui para receber eles e agradecer por toda essa receptividade aqui em Lima E já estão chegando, eu acho aí E a Rafa está aqui ralando um queijinho Vou fazer uma massa Vou fazer um macarrão com queijo Três queijos, né? Ou quatro queijos, não, três queijos Parmesão, gorgonzola e queijo creme Vai ficar bem gostoso Macarrãozinho, a massa, sempre é Isso é Isso é, a gente sempre faz Pra agradecer aí a hospitalidade deles Tomando um vinhozinho Um vinhozinho peruano, taná De primeiro vinho, muito bom, tá? O vinho taná, ó Eu acho que eu vou descer, abrir a porta lá pra eles, que eles chegarem Pega o pessoal aqui Bora Então, nossa forma de agradecer A essa família maravilhosa que nos recebeu aqui em Lima por esses dias Foi fazendo um jantar e compartilhando desse momento junto com eles Pra dizer o quanto a gente está feliz de estar aqui E eu não consigo falar muito porque senão eu choro e eu fico emocionada Então, muitas graças por tudo Muito obrigado E vamos ficando por aqui nesse vídeo Mas não vai embora ainda porque vai ter muita coisa legal no Peru no próximo vlog Então, a gente ainda vai ter um vídeo muito especial que vai ser o próximo Que a gente vai fazer junto com o Mordok Mas isso é uma história muito longa Então, te vejo no próximo vídeo E a gente vai agora desfrutar desse jantar maravilhoso ao lado deles E nos vemos no próximo Então, na dúvida Segue toda a vida könnt porque vamos adicionar Beijo Tchau L recoge iner a vida Proveto Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado por esse detalhe Creo que o que você já vê mais warto São esses detalhes Quero agradecer a vocês Por dar o tempo de preparar e compartilhar com a minha família. Muito obrigado! Obrigado! Agora só para quem fica até o final, a prova de que o macarrão ficou gostoso. Cuente aí! A prova! Esse é Miguel, está rico? Come, come! Come, come, come! Está rico? A pasta está rica? Sim! Come! Vamos fazer mais uma sessão aí para quem fica até o final, para mostrar umas coisinhas bem interessantes para vocês. A Rafa já está aqui, fazendo carinho na nossa piquitita. Né, Belinha? A gente está no 15º sono, né? Olha! Bem ali! Oi, bebê! Hum! Boa! E nós ganhamos alguns regalos aí com muito carinho do pessoal aqui em Lima. E a gente vai mostrar para vocês aqui. Olha só! Agradecer o pessoal aqui do Clube Rebeldes, Rebeldes de Lima, Peru. O Clube VW. Olha! Rafa e eu ganhamos canequinha. Voteiro não abandona o Voteiro, né? O Vote é o Fusca aqui. E... Muito legal! Duas representatividades aqui, olha! Olha que lindo, gente! De cerâmica! Eu adorei! Guardar bem protegidinho para a gente conseguir levar para casa. Muito bom! Olha esse daqui que fofo! Adorei! Cofrinho, né amor? Para encher para mais viagens, né? Com certeza! É importante, né? Ah, muito bonitinho! Se não fosse de porcelana, não dava para botar lá no painel, né? Esse aqui eu gostei mais, sabe por quê? Hum! Por quê? Que é a cor do time da minha cidade. A cor do Marcílio Dias. Time de Itajaí, Santa Catarina. E eu gostei desse porque estava escrito Peru. Então esse daqui é meu e esse daí é seu. Então já fica definido. Esse aqui é o meu Fusca do Marcílio. Do Marcílio? Baby! Baby! E nós também ganhamos da amiga da Anne esse bibelô aqui, olha só. É o touro de Pucara. Ele tem uma lenda que é um dos artesanatos mais famosos aqui do Peru. E ele representa boa sorte. E a cor vermelha, ele representa o amor e a proteção do lar. Então achei super fofo. Ela dá para a gente uma lembrancinha assim para a gente ter na combichileira para cuidar da gente, né amor? Do nosso relacionamento, da nossa casa, da nossa família. Ai, adorei. Adorei muito. A gente... Tem nem palavra para dizer, tipo, toda essa receptividade aqui, sabe? Está sendo muito importante para a gente, como sempre, né? A gente valoriza muito esses momentos. E são amigos aí que a gente nem sabia que tinha, né? É verdade. As coisas que vão acontecendo pelo caminho. E é isso, gente. Um beijo. Nos vemos no próximo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto